Rodrigo, beleza? Rede social da rádio, a gente postou nas redes sociais a hashtag 50anos98 para que os ouvintes mandassem sugestões do que eles queriam da rádio para os próximos 50 anos, que fosse melhorado aqui dentro. Posiciona do jeito que você acha ideal. Tá arrumadinho? Arruma sua golinha? A gola tava certa? Tá arrumadinho. Ficou arrumada? Tá parecendo uma pessoa séria? É, vamos ver se você ia responder. Você acha que tá passando credibilidade? Não. Que a gente é uma imissora séria. Rodrigo, aqui no Twitter, o Claudinier Rossetti, ele falou assim, ó. Podia ter um programa lá do B, que desse chance a humoristas não tão conhecidos do público. Se um programa for muito, talvez um quadro seria melhor. A rádio hoje segue essa linha cômica e seria bacana ver a oportunidade de apresentar muita gente bonita que está por aí, mas sem destaque. Cara, a gente já tem aqui o Rafael Mazi e o João Basílio, que preenchem esse requisito aí do lado B, não é possível? Que teria alguma coisa mais lá do B do que esses dois. A Mariana também, aqui pelo Twitter, ela representou diversas pessoas que fizeram a mesma pergunta. Ela falou assim, ó. Seria incrível poder reviver o Pop Rock Brasil. Um grande presente para o público da rádio do rock. Seria incrível a gente reviver o Pop Rock Brasil. A intenção nossa é fazer algo inédito, diferente e não simplesmente fazer um festival de rock que as pessoas paguem ingresso para poder curtir por conta do nome. Se não for para surpreender, eu nem saio de casa. Rodrigo, agora uma crítica aqui foi do Jota de Paula. Ele falou que deveria ter menos programas de esporte, porque tem três diários, sendo que dois deles é muita enrolação. A rádio diz que é rádio rock, mas não toca música direito e sempre repete o repertório. Não sei se está correto, a gente tem muito programa de esporte, a gente toca pouca música, como eu gostaria, mas está dando certo e é assim que a gente vai continuar. Crítica agora do Gabriel Castro, ele falou que tal botar um fim nas piadas babacas que existem em praticamente todos os programas. Para quem se diz a rádio do bem, desrespeitar as pessoas não combina. Nossa, fazer uma meditação para isso. Cara, na boa, tem gente que precisa de encontrar a luz, de verdade. O Leonardo Matoso, ele deu uma dica aqui, que seria legal se você mandasse o locutor, o setorista e o comentarista para transmitirem os jogos dos times mineiros fora de BH. Mais legal ainda se eles não voltassem. Gustavo Henrique falou assim, mais profissionalismo por parte do setorista do Atlético quando se trata de Cruzeiro. O mesmo acontece do outro lado, onde o setorista do Cruzeiro é apreciado por ambas as torcidas de forma respeitosa. Parabéns, Rádio 98, vida longa a vocês. O Guilherme faz parte da cota social, a gente está cuidando dele, alimentando, dando carinho, atenção e amor para que um dia ele possa ser resocializado. Ah, que bonitinho. O Felipe Guilherme falou para voltar a transmitir 24 horas no YouTube. Aqueles putos derrubam a gente sempre. Eba! Porque algum mangó, eu não posso colocar mangó, foi mal. Aí é politicamente correto. A gente tenta, 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 a gente faz tudo direitinho, aí vem um estagiário e fode tudo. Rodrigo, então finalizadas as perguntas, o que você espera para os próximos 50 anos da Rádio 98? Cara, não faço ideia que eu vou jantar hoje à noite. Planejar os próximos 50 anos é um desafio e tanto, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai estar junto com a nossa audiência, fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, levando alegria, trabalhando de forma coletiva com a nossa audiência, fazendo com que as pessoas se interajam, divirtam, se informem. Tenha sempre um produto de qualidade para ela poder consumir uma informação séria, uma informação que ela traga relevância para o seu dia, que ela te traga alegria, que ela te traga esperança, que você gere otimismo e com isso a gente consiga criar e fazer os nossos próximos 50 anos, não só o da Rádio, como do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade, algo muito melhor e que dê muito orgulho para os nossos filhos. A expectativa é sempre a melhor possível.